E juízes, você quer comentar ou gostou? Quero. O tema que falávamos aqui? Por favor, vai lá. Quero comentar. Prendeu dois por protestos. Isso. Ontem nós falamos daquela deputada que tem um olhar um pouco ameaçador, que é a... Érica Cocay, né? Érica Cocay. E à noite eu peguei e fui saber mais coisas, né, sobre a vida estranhíssima dela. É ela quem nomeou, foi ela quem nomeou um assessor que insultou numa rua de Brasília, durante o processo do Mensalão, o juiz Joaquim Barbosa. Lembra desse incidente? Ele foi atrás do Joaquim Barbosa, insultando. Continuou como assessor da Érica Cocay, pago com o nosso dinheiro, até que ele repetiu a cena com o então senador Aloysio Nunes Ferreira e o Aloysio entrou com uma ação contra ele e só assim a Érica Cocay se livrou do seu igual. Esse cara, segundo o próprio ministro Moraes, esse tipo de crime não prescreve, não. Tem o vídeo. Manda prender. Manda prender. Você não pode mais protestar contra os ministros? Pois eu protesto contra todos. Está registrado. O meu protesto é a minha indignação contra quem faz isso e quem concorda com isso.